A partir de agora é a gravação do DVD do Tapavio Solução e Imperio Solução para a galera A gravação do DVD do Tópico de Arizona Você está curtindo, cancadão, Imperio do Som E eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei, o que tá acontecendo? Eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei, 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 ei Você está curtindo, cancadão, Imperio do Som Eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei, 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 ei Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no suamusica.com E curta o melhor do reggae Se é Império do Som, a galera dança Você está curtindo Pancadão, Império do Som Acesse o canal da 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 Império do Som Pancadão, Império do Som Sucesso em qualquer lugar Acesse o canal da Império do Som 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 Sucesso em qualquer lugar Acesse o canal da Império do Som 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 Império do Som Acesse o canal da Império do Som Acesse o canal da Império do Som